Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Dyson Sphere Program e o planeta está reservado para desenvolvimento de materiais para pesquisa roxa não tem no meio na área central não tem mais o que pôr não tem mais o que fazer está tudo construído demorou para construir eu meio que me arrependi de ter colocado tanta contingência na construção porque deixa o jogo muito lento na hora de construir tá mesmo usando o modzinho tem um mod que diminui o lag das blueprint só que a blueprint ficou grande demais e aí na hora de construir foi horrível tá então não aconselho aconselho você e fazendo sei lá de fileira em uma empileira Opa tá faltando aqui a energia aqui ó vou colocar um postezinho aqui no meio aqui bimba aí boa é mas não aconselho não colocar aquele monte de contingência né eu fiz pela né pela geração de conteúdo mas não é muito legal não tá da 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 probleminha tá reparem que os buffers aí eles estão se enchendo aos poucos né a maioria do dos materiais tá vindo de muito longe então se eu colocar aqui na vista espacial aqui né na vista estelar na verdade não espacial é que vocês vão perceber que tá vindo material né de muito longe é que tem um planeta lá no final lá que ele tem 200 milhões de silício então é de lá que eu tô trazendo então é todo esse esse tráfego tráfego aqui praticamente a silício tá pode ver que as naves estão tudo verdinha então todo esse tráfego aí é praticamente só silício bom agora né chega de passear já passei no episódio passado a continuar com essa pesquisa roxa aí né mas vamos lá eu já tinha determinado acho que há dois episódios anos atrás né e o meu próximo sistema que eu iria construir né seria eu acho que era é a Ludra se eu dar uma olhada aqui se é onde tem 85% é 90 e poucos por cento de área de construção eu não lembro acho que eu acho que era acho que era caparai né acho que não era Ludra não acho que era caparai que é que é próximo cadê acho que é aqui ó é eu acho que é aqui é que a gente não consegue ver eu acho que era aqui mesmo em caparai mas antes de ir eu preciso fazer algumas configurações aqui na minha pedida de material eu não posso simplesmente ir lá né eu já copiei essa esse esquema de torres aqui ó né ele ficou meio estranho podia até ter feito um pouquinho melhor para só copiar e colar mas eu copiei essas primeiras torres aqui em cima aqui ó todas essas torres aqui em cima aqui eu copiei que elas estão pedindo basicamente tudo que eu preciso né para fazer um planeta funcionar só que eu tenho que vir aqui antes e colocar supply em tudo aqui né para o outro planeta pedir esse material aqui então eu tenho que colocar supply aqui em todas as torres deixa eu ver lá igual fiz com a com as fundações porque que eu tenho que fazer isso porque aí o próximo planeta ele vai vai fazer essa pedida de material tá então se eu precisar é de alguma coisa ele vai vir buscar já a tanto lá no outro planeta quanto aqui então ele vai né vai limpar essas essas estações aqui depois quando eu voltar aqui a próxima vez é só tirar elas tá eu não preciso tirar agora e levar o material embora não posso deixar aqui não tem problema tá eu tenho material sendo produzido não preciso me preocupar com isso tá material não falta então vamos lá eu preciso ir agora já tá indicado já que eu tenho que ir lá para a capa ará então aqui já tirei tudo já copiei essa disposição de de blueprints né de de torres e é naquela direção ela está indo para o lado de cá porque aí cara você tá perdido mas eu tô indo de frente com a com a estrela não esquece que a minha esfera de daísão está desabilitada tá por isso que não tá aparecendo não é que eu desconstruí ela não dá um arpe aqui sair aqui pela lateralzinha e eu não marquei cá para aí cadê e rapaz aqui ó rapidinho é um ano luz é cinco anos luz quer dizer cinco anos luz é 10 segundo na minha velocidade atual né claro pronto já adentrei aqui é o sistema de cá para isso só ver se era aqui mesmo agora que eu não lembro qual que era o planeta é esse aqui ó área de construção 98 por cento é mas eu acho que acho que eu cometi um erro aqui em esse aqui área de construção 98 por cento é esse aqui ó esse aqui eu não posso que ele é o meu planeta de distração de ácido esse aqui tá aí o ácido tá nas regiões centrais então eu não posso usar aquele ali como um planeta de construção mas esse aqui eu posso colocar parar e quatro acho que eu nunca fui nesse planeta vamos até descobrir agora qual que é a situação dele vou dar um arpe aqui que eu chego ali em um segundo e cheguei vamos lá aqui que nós temos aqui nesse planeta aqui nós temos nada né nada tem 17 milhões ali de hoje tô passando direto 17 milhões de titânio mas não é quem liga para titânio aí eu já tirei um materialzinho daqui ó deixa eu ver se eu construí alguma coisa já aqui opa tenho sim alguma coisinha já construída aqui ó tem umas extrações de fire and ice é vou parar de mudar só história de local né e deixar só retirar o material agora porque a partir de agora a gente vai tomar conta desse planeta aqui eu tenho muito espaço acho que eu só tenho essa área central né aqui então eu tenho a partir daquela torre lá para qualquer um dos dois lados eu posso construir é que eu não quero simplesmente né tirar o fire and ice dali mas nada me impede de colocar uma torre em outro lugar eu tô fazendo pedida de água aqui que tá entrando água aqui tô maluco acho que é porque eu tirei a água lá do meu planeta principal mesmo assim não fez muito sentido isso aqui não que eu fiz não lembro porque que eu fiz isso aqui não tá mas eu fiz então vamos lá vamos buscar primeiro aqui um ponto aqui para iniciar mas antes vamos colocar aquelas torres lá né para que lado que tá isso aqui tá para cá colocar as torres para fazer pedida de material já desde agora aquela aqui é em algum ponto mais ou menos nessa área que eu consigo fazer eu tenho algum eu não tenho nada de vamos ver aqui ó nas minhas blueprints é essa aqui de material material e ela só pode ser construída em um local só né que é aqui ó certinho galera já vem construídinha já já vem com todos os materiais necessários já só que ele tá em aí demanda já tá pedindo já tudo que eu preciso só que eu tenho que colocar demanda também na nas fundações não tem que colocar demanda demanda porque elas estavam já em supply quando eu eu gravei acho que eu vou colocar só duas só duas ou três 60k né 60k vai beleza deixa eu ver se falta alguma coisa falta pedir sabe o que é não não falta não eu pensei que precisar pedir poste mas não precisa não tem poste aqui ó então material já começa a vir todo já inclusive esse aqui não tá vindo nenhum de nenhum lugar né um estranho esse aqui já tá tá isso aqui beleza tá vindo fábrica acho que é porque não tem o arp lá para trazer isso aqui mas eu colocar um arp aqui dentro aqui ele traz né se eu cancelar esse aqui fizer uma pedida de o arp aí esses três aqui começa a vir então não precisa desse aqui clear e aqui eu coloco o arp trazer aí ó já vai ver aí ela vai ter o próprio deixa eu ver aqui inclusive ó chegou as na vizinhas aqui já posso pegar essas naves aqui na mão para colocar aqui né para ir buscar o material porque quando eu construí não tinha não tinha nave na mão né eu não preciso de drones nessas torres aqui aqui eu já consigo fazer fazer toda a pedida do material eu já conectar isso aqui na eletricidade eu colocando uma torrezinha aqui ó já começar a carregar essas torres beleza e agora vamos a parte que interessa deixa eu encontrar aqui um ponto para iniciar para pegar um pouco de de fundação provavelmente eu vou precisar né deve ter uns buraco aí no caminho tem que tomar cuidado ó esse aqui ó como não tá chegando nada de material eu vou cancelar e eu vou fazer uma pedida aqui de o arp nesse aqui vai para ele mesmo ir buscar aí pronto pedidinha de o arp esse aqui beleza só não tá vindo a fábrica né esse aqui só não tá vindo a fábrica acho que é porque o lugar onde tá a fábrica não tem como pôr o arp mas aqui ó já tá indo buscar já o restante dos materiais porque agora tem o próprio arp aqui aí conforme tiver energia quer ver vou aumentar aqui a carga para ver se saiu outra nave tá vendo saiu outra nave tá vendo era só falta de energia mesmo então pode botar no 60 megawatts não tem problema e eu preciso fazer uma pedida de fábrica para cá porque a fábrica não tá chegando então eu vou cancelar a fábrica nesse aqui vou fazer uma pedida de warp já vou pegar aqui um pouco desse dessas fundações aqui que eu vou usar agora já e preciso por fábrica em outro lugar onde tem espaço acho que aqui né é ano não aqui se eu colocar aqui eu não consigo colocar o arp eu teria que tirar alguma coisa essa aqui já tem o arp já tá vindo tudo beleza e essa aqui ela tá livre mas putz vou fazer o seguinte eu vou cancelar essa aqui vou tirar trazer isso aqui para minha mão né fazer uma pedida de fábrica aqui é que eu preciso que aqui é que eu já preciso deixar isso aqui configurado que quando eu sair para outros locais todas essas torres aqui elas têm que ter o próprio corpo tá para ir buscar o que elas precisam então não posso ficar dependendo de do local onde elas estão porque normalmente aonde eu tô produzindo elas não tem mais espaço na torre para colocar o arp na torre então vamos ver pronto agora sim tudo configurado vamos lá se encontrar aqui o o ponto de início aqui seguindo aqui a linha do Equador já é o meio do planeta né é bem próximo dali da torre então vou sair para o lado lado de ir para o lado contrário já tá aumentando já o número de novo passei 20 15 graus 10 graus é aqui ó é aqui ó limba x marco local ok e aí eu preciso tirar agora esse monte de de tranqueira do caminho mas deixa eu pôr a minha blueprint aqui inicial né para eu não me perder depois que que eu preciso fazer agora aqui que que falta né para eu continuar o meu projeto aqui de das roxas né não falta muita coisa tá para finalizar agora a produção das roxas só falta a fibra ótica não os processadores eu fiz ela processador eu já fiz já tá pro já tá no esquema inclusive os buffers já estão cheios né mas falta a fibra ótica ainda eu preciso de fibra ótica deixa eu ver aqui quanto que era que eu precisava eu preciso de mk1 fábrica eu preciso de 1280 né como eu trabalho com mk3 então preciso da metade disso que são 640 e como eu trabalho com fileiras de 640 né com fileiras de 192 e significa que eu preciso de 3.3 na 3.3 filas fileiras então vou colocar 4 né para gente manter essa proporção aí então fibra ótica 4 fileiras de fibra ótica então vamos lá lá nas minhas receitas aqui eu já podia começar a salvar essas essas blueprint já por fileira né em vez de ficar usando de uma em uma eu preciso de uma receita de fabricação então é fábrica e aí aqui vai ser o que vai ser fibra ótica na receita né a primeira entrada são três entradas e eu vou ter um problema com essa fabricação aqui eu vou ter um problema lembra o petróleo aquele monte de petróleo que eu fiz é por causa disso aqui tá por causa desse plástico aqui ó que vai nessa receita por isso que eu fiz aquele monte de distração de petróleo tá por causa disso é é uma receita tripla aí eu não tenho nada salvo com três eu vou fazer essa aqui assim ó e aí depois eu troco a última aqui ó é então vamos lá eu preciso de é nanotubos né preciso de nanotubos preciso de cristais de silício e de plástico então vamos lá é pedida de nanotubos pedida de cristais de silício e pedida de plástico certo e por último tem que ser a própria fibra ótica 123 esse aqui que slot que é esse aqui eu acho que esse aqui é o slot é útil sempre no último slot né então eu vou deixar desse jeito que aí eu só coloco a fibra aqui óptica para entrar de volta eu vou testar assim só para não ter que fazer tudo de novo né então vou colocar ela aqui ó minha região central tá centralizado aparentemente sim né a centralização é pela torre não é pelas pelos baús em volta então é aqui mesmo bimba faltou 39 baús eu acho deixa eu ver se é isso mesmo é mais ou menos né mais ou menos porque esse cara aqui demanda esse cara aqui ele demanda e eu preciso colocar lá e eu vou ter que pôr warps lá em eu vou ter que pôr warps lá na nas torres dá para pôr dá para pôr tá tranquilo mas já deveria ter colocado porque essas essas construções que fazem material material de fabricação né por exemplo smelters tal elas tem que ter o arp próprio esqueci desse detalhe lá quando eu fiz vou ter que colocar lá depois então esse cara aqui aqui para finalizar a blueprint só precisa da entrada desse cara aqui de volta e aí eu vou fazer pedidas aqui ó pedida a lá tá vendo esse aqui tem o arp então por isso que ele já pediu logo de uma vez 20k então e aqui local demand né esse cara aqui é local storage remote demand tá será que acabou meu borrifador azul lá não lembro não é preciso dar uma checada lá no plano principal mas não é o alvo objetivo desse desse episódio aqui esse episódio aqui a gente vai finalizar roxa hoje tá hoje a gente finaliza essa roxa aqui então tá isso aqui é a primeira fase né acho que deixa eu ver só confirmar se tá tudo certo demanda demanda eu não posso colocar isso aqui em local demanda isso aqui eu tenho que colocar colocar em local storage né que vai vir de outro lugar tudo aqui vai vir de outro lugar nós vamos ficar trocando entre eles vai ficar gastando um monte de energia à toa tudo storage aqui ó storage storage chegou o plástico já hum sabia que tinha uma coisa errada sabia que tinha uma coisa errada eu preciso colocar aqui ainda tem que fazer essa configuração aqui ó aqui é plástico lá ó aqui e aqui ó sabia que tava faltando algum detalhe antes de copiar falar o plástico tá passando aqui por trás dando a volta aqui certinho então beleza o plástico já tá pronto é isso que eu preciso agora vamos copiar isso aqui tá certa posição tá certa essa aqui mas eu sei que eu tinha colocado ela na posição errada vai dar um ctrl c aqui e já fazer a minha fileira aqui até aqui aí usar agora então uma vai aqui tomar cuidado aqui com direcionamento aqui da torre apesar que essa daqui específica né ela na horizontal na na vertical ela segue a orientação do das linhas né é na ver na horizontal que ela não segue na vertical ela ela segue sim então é aqui uma aqui e aí desce lá para o outro lado e a outra aí eu finalizo já que a minha marcação e a outra é aqui ó não posso errar isso aqui isso aqui é minha marcação inicial e a outra é aqui vamos ver se ficou alinhadinho ok aqui tá alinhado as fábricas beleza então esse aqui eu sei que tá certo deixa eu ver do outro lado esse aqui também tá alinhado as fábricas aí ok eu construí isso aqui já né para não ter problema depois de lag já vê que tá faltando só que tá faltando esteiras baús fábricas e borrifador é na verdade não estavam faltando borrifadores né borrifador tá faltando um que eu construí lá nos cafundó lá e vai demorar muito para voltar lá agora para tirar essa grupo de lá de lá então esse esse borrifador tá faltando aí ele vai ficar muito tempo assim deixa eu criar aqui agora minha produção energética inicial né que precisa dar um start aqui no na eletricidade de alguma forma né deixa eu tirar esse silício daqui isso aqui é lixo o cara tá abusado né é lixo isso aqui é energia basiquinha né básica só 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 o básico opa que não deu para colar aqui e aqui agora sim já deve estar pedindo já o material claro né sempre ok tudo certo isso aqui não precisa de 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 drone certinho e eu só preciso colocar um de energia aqui para iniciar o processo né então pega um aqui e põe aqui ó só para dar start aqui no processo né porque eu tenho um de energia aqui pelo menos né eu poderia até puxar um post de lá até aqui mas eu tenho que colocar esse um de energia aqui para e para funcionar os sorters né que não os sorters não funciona mas como aqui já tinha uma energia feita já poderia simplesmente fazer isso aqui ó puxar um cabo de lá para cá puxar um fio né aí ó e aí o sorte já funcionariam assim que chegasse aqui o material então beleza aqui eu já tenho start já start aí minhas fábricas e eu preciso agora de mais três filas dessa daqui né então ctrl c copia daqui para cá né tá certo aqui a copia Marcelo não aqui ó copia daqui para cá assim eu preciso de 3.3 mas eu sempre arredondo para cima né então usar agora vamos lá colar essa bagaça vai dar certo vai dar certo perfeito uma tem que tomar cuidado aqui para verificar onde eu tô construindo ó tá vendo aqui ó já deu ruim aqui ó tem água aqui no caminho aqui isso aqui deixa eu ver se vai me zoar isso aqui vai tá vendo bateu bem em cima ali da bateu bem em cima ali das construções ali se eu coloco assim ele não ia construir as partes em cima da água ali ó então eu tenho que tomar muito cuidado com isso certo mesmo era eu passar as fundação antes né por isso que o nome é fundação deixa eu tirar aqui tira isso aqui tem mais algum aqui deixa eu dar um ctrl c que aí eu vejo melhor tem mais alguma coisa que pode me atrapalhar ó tem aqui e tem aqui ó vamos lá fazer o toalete então tira esse carvão daqui já tá pra dentro do solo tira isso aqui também deixa eu ver se tem mais alguma coisa ó tem mais um pouquinho aqui ó já tá vendo tudo isso aqui atrapalha olha se você não vê um negocinho desse aqui você cola sua blueprints em cima fica um buraco ó tá vendo aqui ó também um pouquinho um pouquinho aqui tá vendo todos esses lagos aí ó já era mas por enquanto porque eu preciso eu já posso copiar essa daqui ó então essa daqui eu já tenho duas ali eu posso simplesmente copiar as duas e colar de novo eu não preciso fazer de uma em uma aí pronto copiei o problema de copiar blueprints grandes blueprints é depois na hora de colocar né porque geralmente o jogo não te ajuda muito quanto maior a blueprints mais difícil é de você colar principalmente se ela for circular né como essa aqui é uma blueprints mais localizada ela até grande ela até que é grande mas é mais é centralizada né aí não tem tanto problema mas você pega uma blueprints circular você tá lascado vamos colar ela aqui ó pronto quatro produções de fibra ótica agora deixa eu construir isso aqui tudo pronto tudo fabricado opa tá faltando energia aqui ó tá uma energia aqui agora vocês vão entender porque que lá no começo quando eu comecei a pôr essas blueprints eu falei assim galera não se preocupem com esse espaço no meio que esse espaço no meio ele tem um propósito que é a pedida de material e aí na época que eu falei isso lá ainda até falei assim depois vocês vão entender pois é esse é o momento agora que vocês vão entender tá é nesse momento agora que vocês vão entender esses espaços aqui no meio porque porque aqui a gente está umas demandas de materiais que não estão aqui reparem que nós temos ali tá faltando é no tubo né tá faltando peraí tem alguma coisa errada aqui nesse nesse aqui tem alguma coisa aqui tá faltando o que não não tá faltando nada o processador ele já entra direto na receita né isso processador entra direto na receita então tá faltando tá faltando mas só que o nano tubo eu tenho uma produção dele lá no primeiro asteroide ele só não tá lá com o arp para trazer aqui não tem problema tá o plástico ele já tá chegando aqui então que que tá faltando aqui para a gente na realidade tá faltando o cristal de silício mas de qualquer forma a gente ainda tem que fazer os laboratórios os laboratórios vão ter uma pedida do que de fibra ótica né e eles vão ter uma pedida de processadores então vamos lá vamos fazer agora aqui a parte dos dos laboratórios não tô fazendo lá de cá tá é isso mesmo né é tô fazendo lá de cá então vamos lá mesmo esquema aqui é o centro né que já tô chegando já no primeiro cruzamento aqui ó que no caso é 90 graus né tá vendo ali ó a cada 90 graus eu tenho né uma linha é longitudinal né eu tenho um meridiano então aqui a gente vai colocar o seguinte a nossa blueprint faz tempo que eu não uso ela de desenvolvimento de pesquisa certo pega ela aqui é ela não tem nenhuma configuração ela é cru mesmo tá então ela vai coladinha aqui ó desenvolvimento de pesquisa eu só não lembro se essa aqui já tá salva com a altura correta vou até conferir agora e eu não tenho nenhum laboratório aqui na mão Marcelo também faz um tempinho já que eu não uso laboratório né deixa eu pegar alguns aqui pegar aqui uns 300 tá bom vou precisar de 180 para cada um deixa eu ver tá na altura quarta na altura máxima perfeito então esses laboratórios aqui eles vão desenvolver pesquisa roxa né vamos copiar e colar pronto copiado e colado perfeitinho e aí que que eu preciso aqui eu preciso é de fazer algumas pedidas aqui eu preciso da pedida eu preciso que entre de volta né Claro né a roxa não posso esquecer eu sempre esqueço né mas dessa vez eu já coloquei primeiro já a entrada do do que vai ser produzido né a roxa e aí ela tem duas pedidas processadores e fibra ótica então processador na primeira local demand e remoto demand também tá porque ela tem que entrar aqui de qualquer forma não importa tem que chegar aqui esse material e fibra ótica também local demand é eu vou colocar o remoto é porque eu tenho não vou colocar o remoto também também porque depois vou acabar tirando lá tá do planeta principal vou tirar essa fabricação de lá por enquanto ela deixa lá no planeta principal e aqui ao mesmo tempo o importante é que aqui tá sendo feita aqui ela supri a demanda daqui isso que é o mais importante tá E aí você vai me perguntar agora e Marcelo quantos laboratórios desse aí vai precisar vai precisar de uma fiada dessa daí então cada fiada minha dessa daqui se eu não me engano tem 900 não é isso se eu não me engano são 900 laboratório cada fiada dessa é eu vou precisar de 1.200 laboratórios então eu preciso de pelo menos duas fiada dessa né para arredondando para cima né eu preciso de duas fiadas no caso vai ser um baita overkill mas eu prefiro overkill tá nesse caso aqui eu prefiro overkill porque a gente tem que garantir né tem que garantir nosso objetivo então aqui já tá tudo configurado é ok 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 já tá a nave aqui para pedir as na vizinha para buscar colocar mais alguns drones aqui na minha mão para eu construir o restante cadê drones aqui me dá mais aí mais mil drone obrigado Ok e agora vamos copiar e colar os laboratórios de duas fiadas dessa então control C pega daqui até aqui beleza tudo certinho tudo configurado usar agora então aí um para cá são cinco né são cinco fiadas de 180 acho que é isso eu já vou saber aí dois para cada lado aqui e aqui certo é isso aí aí aqui deu um total eu não me engano são novecentos né só copiar e colar de novo para ter certeza para não fazer caquinha daqui até aqui é isso mesmo novecentos tá então em vez de eu ter mil e duzentos né vou ter mil e oitocentos tá então temos aí um belo um belo buffer põe aqui muito bom perfeito agora tem que esperar construir essa bagaça toda aqui né cara a velocidade que os drones constroem os laboratórios é um negócio absurdo atualmente se eu voar seu conforto de cima para baixo a velocidade que constrói os laboratórios se você ficar lá embaixo é muito mais lento tá porque os drones eles sempre vão na construção que tá mais que tá mais perto para construir então se você passar voando aqui na parte superior aqui ó da onde tá os laboratórios eles constroem muito rápido aí depois é só desce e deixar construir o resto e pronto muito rápido tá construindo agora a parte do desenvolvimento da pesquisa então beleza nós já temos aqui toda a nossa área aqui desenvolvimento de pesquisa roxa e agora nós vamos lá no meu planeta onde eu tenho os processadores né que é uma das partes aqui dos materiais e onde eu tenho também a minha fabricação dos cristais de silício né para produzir lá no planeta lado que era de lava né que agora virou a estrela da morte vamos lá vamos dar um rolezinho lá ó por enquanto eu tô consumindo isso aqui de energia é eu acho que seja interessante talvez já colocar mais um desse aqui viu já fez interessante já colocar mais um desse porque não tô confiante não vou colocar já aqui mais um desse aqui tá ainda tem toda essa área que sobrou ali na lateral para gente continuar as construções tá porque ainda falta a verde né não pode esquecer da verde aí já constrói muito rápido tudo certo aqui beleza já configurado não preciso de drones nesse aqui devolve meus drones e agora vamos lá para o planeta de magma já estamos chegando onde aquele tá tá aqui ó esse aqui só ir direto não tem erro bimba cheguei deixa eu chegar por favor o jogo salvou bem na hora de carregar o planeta que beleza em tranquilão vamos lá agora vocês vão entender a importância de um bom planejamento vão entender agora tá ó aqui na na minha região aqui de processadores que é o que eu vou precisar para lá né nós temos aqui a seguinte situação né eu ainda posso nessa fabricação aqui fazer uma pedida aqui de Warp tá então eu já deveria ter colocado na verdade mas eu esqueci mas esses meios aqui que eu tenho aqui ó esses meios aqui que eu tenho que eu posso colocar uma estação aqui no meio ela faz a pedida de todo esse material em volta e fica centralizado então eu vou ter um buffer muito grande de entrada de material numa torre aqui no meio pedindo processadores do que se eu colocar cada uma dessas torres para levar processador separadamente então a minha ideia é essa aqui ó a minha ideia é essa que eu coloco uma torre aqui no meio tá vendo certinho cabe certinho e aí essa torre aqui que ela vai fazer ela já tá com os drones dela ali e as torres que tem processador em volta também já estão com os drones ela vai fazer o que uma pedida de processador né e uma pedida de de Warp ela vai ter o próprio Warp né ela só com é interessante aqui esse material só sai daqui com Warp né isso que é o interessante esse material ele só vai sair daqui com Warp eu não vou fazer uma pedida de processador aqui nesse sistema aqui aqui ó sem Warpzinho Remote Demand Local Storage Local Supply Remote Supply Beleza é não local demand né local demand e Remote Supply ele tem que dar o material para lá ó a velocidade velocidade que já encheu 20.000 eu prática foi praticamente instantâneo a lá começou a chegar o material tá na hora que o ar chegar as naves já vão começar a levar para lá para onde precisa tá então eu vou manter minhas produções dos lados os bancos vão encher muito rápido nas torres e como eu vou ter várias torres dessa elas vão estar centralizada para levar o material de uma vez então não vai ficar levando aquele pouquinho 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 de cada um ele vai puxar de uma vez para cá e só daqui vai sair como supply tá lá o material já começou a ir embora já tá vendo já tá indo lá para produção da roxa então o que que eu faço agora simplesmente essa torre do jeito que ela tá configurada aqui agora eu só copio ela e coloco nesses espaços aqui dentro onde eu produzo processadores ó mais um aqui já tá tudo configuradinho mais um aqui tá lá tá vendo o material já chegando ali ó tá perfeito já tá configurado para pedir o arp tá tudo certo só que aqui tá faltando eletricidade né que que aconteceu aqui faltando uma torrezinha aqui tem tem vez que você cola blueprint no lugar e e dá energia e aí você cola em outro depois e nos cantos não tá dando energia falar ali também não tá dando certo não é mas aqui já não é mais processador né aqui já é placa de circuito então meu processador ele vai só até essa área aqui então mais uma de processador aqui ó aqui certo mais uma de processador aqui os blocos de processador estão todos cheios tá para quem não percebeu tá tudo estourado os blocos aí eu coloquei mais uma aqui e mais uma não que já tem essa é a importância de um bom planejamento a aquele ficou intercalado legal beleza da pouco mais uma aqui ó tá quanto mais você tiver mais rápido vai chegar o material onde você precisa é basicamente é isso tá basicamente é isso quanto mais torres dessa que você tiver intercalando nos meios aqui mais rápido seu material vai chegar aqui eu já coloquei aqui perfeito acho que é isso chovei de cima falta uma aqui ó ou não aqui é placa de circuito é aqui eu coloquei aqui então dá para por aqui também né eu vou pôr uma lá que no caso seria aqui ó copia esse aqui já tá tudo configurado e cola aqui ó já tá energizado tá tudo certo já tá fazendo a pedida olha só a pedida do material velocidade de entrega vocês acham como é que tá agora saindo nave daqui para entregar processador tá todo o vapor é que tem que esperar chegar os processos do arpes primeiro né mas já deve tá grande já movimentação de processador para lá cadê cá para aí a lá isso aqui é tudo processadora tudo processador indo e voltando essa é a importância do bom planejamento falei todas essas áreas centrais entre as blueprints tá é um local de buffer para entrega em qualquer lugar do universo tá não é não é aqui nessa redondeza aqui isso aqui é para qualquer lugar do universo então qualquer lugar que eu quiser fazer isso aqui é só puxar e agora eu vou colocar o que vou colocar uma pedida também de cristal de silício né que eu tenho aqui a fabricação e a ideia é exatamente a mesma né então eu vou copiar um desse aqui cadê meu cristal de silício aqui são componentes ainda não encher os buffers os componentes mas o importante é que os processadores estão tão tudo cheio os buffers esse aqui eu vou dar uma olhada porque que tá faltando o que cobre será que eu não coloquei para pedir cobre vou dar uma olhada depois mas por enquanto vamos atrás dos cristais aqui ó meus buffers de cristal tão cheio então eu posso colocar aqui ó uma dessa aqui ela já tá configurado então que eu tenho que fazer só eu só tenho que trocar de processador para para cristal de silício põe aqui a torre cancela o processador cancelo o resto tá tudo certo já e mudo aqui para cristal de silício local demand e remote supply só que aparentemente acabou meus meus drones essa que eu tenho drone ainda aqui devo ter tem drone para cacete pega tudo esse drone aí boa certo e aí copia esse cara aqui e vou colocando ele nos intercalando aqui ó aqui é mais uma pedida de cristal né E aí como eles estão intercalados significa então que o próximo vai ser aqui ó pedida de cristal ao cristal chegando já aqui aqui também caramba tem uma torre bem aqui porque eu coloquei essa torre aqui acho que vai acabar a energia de alguma coisa aqui ó é o mesmo problema de lá copia esse aqui e cola aqui dá para fazer mais uma andar né depois eu ponho a torre ali isso aí aqui já muda para esmelter a esmelter tem um espaço maior no centro então mais uma de cristal aqui e mais uma de cristal aqui é isso tá olha a maior velocidade que eu vou ter de entrega de material em qualquer lugar do universo simples assim tá então já garante processadores e garantir o cristal de silício lá para fabricação do da fibra ótica só que falta que o meu nanotubo eu não sei o que aconteceu com o meu nanotubo será que parou minha fabricação de nanotubo só que faltava né a minha fabricação de nanotubo ela tá no planeta principal mas se caso ela tiver capenga eu ver que ela tiver ela tá capenga eu faço uma produção de nanotubo lá no planeta onde eu tô produzindo a fibra ótica né porque eu posso fazer uma pedida lá direto dessa receita aqui ó dessa receita avançada que ela usa estalagem estalagem mate esqueci o negócio aí mas é isso aí o nome dele tá então vamos lá no planeta principal quero ver como é que tá minha produção de nanotubo se tiver capenga eu já faço lá mas eu acho que não tá não lá o material já está indo para onde deveria é aqui no meu planeta principal que tá uma zona de nave vamos lá e eu achei aqui ó acabou meu estalagem mate mesmo espine form estalagem mate esse é o nome crystal é o remote supply vamos ver da onde eu tô trazendo isso aqui eu estou trazendo isso de etagruis 3 e também de caparai mas eu acho que essa etagruis 3 é o planeta de água vou colocar localizar a etagruis 3 tem quantas minas de não dá para ver e será que acabou deixa eu ver em caparai caparai ela onde eu onde eu tô extraindo né eita pai será que acabou tudo não tá mostrando aqui aqui para aí deixa eu ir nessa não acho que essa aqui ó épsilon boots não tá mostrando aqui ou será que eu drenei tudo epsilon boots epsilon boots 1 até fim nenhum deixa eu ver essa aqui a essa aqui eu tô extraindo 0 de 8 então é provavelmente essa aqui o outro word essa aqui mesmo ela tem oito minas de registração disso aqui ó tem bastante lá então vamos mirar para lá e eu vou dar uma verificada lá como é que tá a situação estamos chegando aqui em a taf new o passei direto passei batido pera aí fazer fazer o retorno aqui pô aí boa e pegar o retorno quer passar na rodovia e errar a entrada embaçada em pegar o retorno 30 km lá na frente aí garoto isso planeta água beleza não sou besta né eu trouxe um monte de fundação sou besta nem nada ó as que tinha aqui eu removi tudo inclusive tem uma conquista nos planetas água realmente eu consegui pegar tudo também não tinha colocado para extrair tanto tá porque eu quando eu vim aqui a a primeira vez eu ainda era meio capengão né mas agora que eu tenho uma quantidade razoável aí de de recursos agora para fazer essa extração né ó tá vendo os ele tem bastante alguma tem oito minas ainda mas elas são todas submersas ó então você tem que levantar você não precisa levantar a mina tá você só só precisa levantar o local aonde você vai construir o a sua extração tá então o total que a gente tem aqui são sete milhões tá ele é um recurso bem raro mesmo tá então você extrai ele o máximo que você puder e depois tem que fazer o nanotubo da maneira convencional tá usando lá o grafeno grafeno é infinito né o grafeno você faz infinito porque ele usa a farinais né a receita é avançada dele né é com farinais só dois farinais produz dois grafeno e um hidrogênio ainda por cima como farinais você extrai de gigante gasoso e tem muito farinais no universo farinais é infinito tá agora o spiniforme ele não ele não é tá o que você pode fazer para melhorar essa situação né e qualquer situação de extração é essa pesquisa aqui ó que a minha inclusive tá nível o não perder nível 12 a minha tá tá que é essa aqui ó que a vence utilização né ela diminui 6% é o consumo né de o consumo de minério né ou seja ela aumenta a quantidade de minério que tem na mina e ela também aumenta em 10% a velocidade de distração tá então essa pesquisa aqui ela é muito boa para esses recursos ultra raros no leite game tá mas não tem jeito mas uma hora você vai ter que extrair aí se você quiser acelerar essa pesquisa aqui ok inclusive essa última minha que eu tô fazendo aqui da velocidade dos drones acho que eu nem preciso mais tá acho que essa aqui eu nem preciso mais que eu já vou começar já a investir nessa aqui ó uma aí vai ficar nível 12 12 tá 13 14 15 16 17 18 19 20 vai para o nível 20 tá assim que eu tiver a branca ele já começa já a fazer essas pesquisas e vai melhorando toda a minha situação de extração no universo tá é para todos os meus extratores aqui conta vamos lá vamos fazer uma para a gente finalizar esse episódio é porque não vai dar para terminar nesse episódio aqui né muita coisa para ser feita ainda esse material precisa ir para lá e provavelmente eu vou fazer uma produção de nanotubo lá no planeta da fibra ótica provavelmente eu vou fazer lá e talvez eu faça uma produção lá da convencional eu vou usar essas duas receitas ao mesmo tempo então vamos lá que que eu preciso fazer aqui eu preciso colocar é isso aqui no chão assim né eu como eu falei eu não preciso colocar porque essa mina aqui ela consegue puxar de qualquer altura então eu tenho que extrair daqui 959 aqui eu consigo extrair 959 pimba tá vendo esse é o macete esse é o macetão tá num não precisa colocar mina fora da água tá e agora aqui eu já estou chegando na última prontinho coloca aqui como eu falei para vocês tem uma conquista de colocar se eu não me engano 80k de é beleza peguei todas oito de oito tá pode ver que não tem mais nada além de um pouquinho de carvão muito óleo nem tanto tá tem planeta meu aqui se eu não me engano eu eu vi planeta com 200 por segundo de petróleo eu um de 150 eu tenho 160 por segundo eu vi e eu tenho um planeta que tem 200 de óleo por segundo se eu não me engano a 198 alguma coisa assim por então é muito petróleo é muito petróleo mesmo tá 200 por segundo é inacreditável vamos lá é aqui já tá tudo certo já tá todo sendo extraído o problema é que eu preciso conectar isso aqui tudo agora um no outro né e aí olha como é que tá espalhado isso aqui pelo mapa a situação que está espalhado pelo mapa então vai dar um pouquinho de trabalho mas precisa interligar tudo isso aqui com antenas a pedida eu já tenho mas eu tenho uma pedida só provavelmente eu vou melhorar essa pedida aqui né vou melhorar essa pedir inclusive ela não tem não tem na época que eu vim aqui eu não tinha o arp disponível ainda então agora eu tenho vamos disponibilizar o arp ó aí disponibiliza o arp e põe umas na vinha aí para ela aí ó aí pronto e as na vizinha ali para aí é que quem vinha buscar já vinha buscar com o arp né mas a gente vai mudar isso aqui agora eu preciso ligar isso aqui tudo por antenas aí pronto tô extraindo todas as minas as oito tem 7 milhões aí vai dar para produzir muita coisa né mas eu não posso me garantir só com isso que tá acontecendo aqui sem energia um faltou mantendo aqui ó mas tudo bem já coloco lá uma duas três quatro cinco seis sete não seis sete oito tá certo oito minas total até oito de oito tá marcado aqui né contando né deixa eu ir lá colocar essa última que faltou eu já coloquei aqui para fazer a pedida do material aqui em todas as estações então todos aqui vão ter seus próprios buffers né fora aquela que já estava aqui vamos lá colocar essa última antena todas estão extraindo a trezentos por cento né não miguelei né todas estão a trezentos por cento até mesmo que quando você faz essa estação aqui geralmente você tá querendo botar para lascar né então não tem motivo aí para ficar miguelano faltou essa aqui só aí cai a energia na última né todas estão extraindo o máximo que tem vamos ver como é que tá a minha extração atualmente nesse planeta aqui ó local planet estamos extraindo 35.7k de espiriforme stalagmite crystal tá então por enquanto tá ótimo isso aqui vai durar muito tempo tá só que vai dar isso aqui vai durar pelo menos acho que umas 50 horas eu acho que isso aqui dura né pelo consumo que eu vou ter então beleza então esse cristal vai começar a ir lá para o planeta principal e de lá ele vai em direção a fabricação de de pesquisa roxa mas eu não posso terminar esse episódio sem começar a fabricar pesquisa roxa né deixa eu ir lá no planeta lá da fabricação e fazer a pedida bom tive que dar uma saída para resolver umas coisas aqui e deixei aqui rolando aqui né as produções enfim eu tenho um pouquinho aqui né o armazém aqui já né já tá até cheio aqui de e é do nano tubo mas ele tá produzindo aqui praticamente o que ele precisa aqui para esse planeta aqui né a minha produção lá de de estalagmite lá é é bem grande então isso aqui eu vou deixar só para cá mesmo que que eu vou fazer eu vou passar ali aqui no planeta da é nenhum dos dois planetas que eu tenho ali e vou copiar só minha blueprint de produção de plástico e eu vou usar ela para fazer isso aqui direto lá no planeta para fazer os nano tubo direto lá no planeta eu vou dar uma passadinha ali calma aí vamos lá segundo jogo né segundo jogo segundo os cálculos né eu preciso de 480 fabricações de nano tubo para manter a fibra caótica lá naquele planeta lá eu tenho essa blueprint aqui da produção de plástico vamos copiar ela e vamos ver quanto dá vou pegar ela a partir daqui né dessa linha aqui né e eu vou dar a volta no planeta e vamos ver quantas vai dar se vai ser o suficiente talvez até passe um pouco né provavelmente então vou trazer ela eu vou trazer ela até até aqui ó trazer ela até aqui certo vamos ver quanto vai dar deu cadê deu 416 deixa eu dar uma olhada aqui 416 eu preciso de 480 faltou eu achei que ia sobrar faltou tá mas é eu posso construir outra dessa depois em outro lugar né então é essa que eu deixo para estalagem might e aí a outra eu faço com com grafeno e com grafeno eu vou eu preciso cancelar essas se eu colar e se eu nossa eu fiz assim vai dar muito ruim é porque ela precisa de dois produtos né no mínimo então vou fazer o seguinte eu vou fazer uma uma pedida de uma pedida de estalagem might né o tempo de produção é o mesmo tá na receita avançada a diferença é o que precisa mesmo mas o tempo de produção mesmo quatro segundos então eu vou trocar aqui para estalagem might aí aqui é estalagem might também né vai ser duas pedidas e aí a saída dele né ou seja o que que vai entrar de volta nele é o nano tubo certo e aí eu vou ter que trocar as outras todas também né porque tem que ficar tudo igual aqui aí pronto é dois estalagem might para um nano tubo né sempre seguindo essa sequência aí vai dar tudo certo e o mais importante de todos né a receita pô a receita tem que ser nano tubo avançado né aqui tem a receita avançada então para essa produção aqui eu vou criar ela assim então vou salvar ela como o nano tubo avançado certo e aí eu copio isso aqui contra o c e cola aqui então aqui é nano tubo avançado receitas aqui ó nano tubo avançado beleza e salvar né save blueprint aqui é tudo certo que não precisa mudar nada salvar deu 10 mil fábricas que beleza aí agora sim agora eu volto lá e e cola essa receita tá é a princípio tá faltando 70 mas borrifando vai dar mas de qualquer maneira eu vou precisar de outra de nano tubo da fabricação normal então vai acabar dando certo tá então vamos lá beleza estamos chegando aqui ok vamos lá então eu tenho um local aqui aonde eu posso colar aquela blue print aquela blue print diretamente né vamos ver só onde que é aqui na verdade acho que eu posso dos dois polos né esse aqui eu não posso por enquanto né eu tenho que tirar essas coisas daqui porque elas estão no caminho mas do outro lado lá eu posso só preciso dar uma ajeitada lá no terreno vamos lá do outro lado então eu vou dar uma ajeitada lá no terreno lá para tirar as coisas do caminho antes de ajeitar qualquer coisa vamos ver se realmente tem alguma coisa aqui que me atrapalha aqui ó é se eu não me engano vou pegar essa área aqui ó então o ferro ali vai atrapalhar é titânio aqui vai atrapalhar então aparentemente é só esse ferro e esse titânio né vamos conferir aqui no tubo avançado aparentemente é isso mesmo o ferro e o titânio o resto não tem aparentemente nada que me atrapalhe não não tem sim ó vai pegar ali um pouquinho do tá então beleza então já sei o que tirar então pegar aqui e afundar o material então afunda esse ferro certo é mais que mais que mais não giro aqui esse titânio também sei que vai me atrapalhar então sai fora titânio isso aqui também vai me atrapalhar então sai fora e vou tirar também esse cobre aqui só para desencargo de consciência certo eu acho que não vai ter nenhum eu vou tentar colar o print direto para ver o que acontece deixa eu colocar ela aqui sem segurar o shift né no tubo avançado vamos lá eu preciso colar isso aqui na linha de simetria né do planeta que é essa aqui ó aqui ó colar aqui sem segurar o shift hein tem que dar ok deu ou seja não tinha nada me atrapalhando tá agora eu preciso esperar terminar isso aqui construir né para gente ver de fato ali trabalhando o as nossas a nossa produção roxa vamos dar só uma conferida na torre né beleza sem 10 10 ela vai pedir o próprio negócio ali vai ter um atap fazendo demanda não tá certo demanda demanda eu só vou te é que deixar local demand aqui no na aqui vai fazer com que as torres fiquem trocando o material e não é local demand é local storage acho que tá errado lá meu plástico lá localmente ela não faz demanda de isso aqui localmente ela só armazena para eu vou colocar 40 mil numa torre só a esse modo de blueprint dá para fazer isso acho que não acho que ele fica trocando acho que eu tenho que cancelar uma eu acho que eu tenho que cancelar uma mas espera aí vamos primeiro deixar assim só para ver né fiquei curioso agora local storage e eu tenho que trocar todas essas torres que eu tenho aqui para local história e nem são muitas outras né são só dois quatro seis são oito vou trocar todas aqui então acho que eu acabei de descobrir um bug referente a blueprint de trocar as receitas ele armazena tudo no slot só ela o material tá chegando e ele vai ficar armazenando infinitamente numa aparentemente vai armazenar infinitamente dá para colocar quanto de recurso quiser numa torre se você colocar duas vezes o mesmo recurso aparentemente é isso então vai me vai me lascar porque vai ficar trazendo tudo para um local local só né e eu não quero isso eu quero que divida então eu tenho que dar clear na na segunda receita aqui mas depois eu vou testar já ficou com que isso aqui a tarde já clicado na eu tenho que dar clear aqui em pó tá vendo essa aqui tá com 40 mil essa aqui tá com 40 mil a blueprint está fazendo isso o mod de blueprint dá para fazer isso então tá bugado né dá dá uma roubadinha aí acho que é isso né agora é só será que vai desarmar o disjuntor só ligar né colocar aqui uma torrezinha aqui no meio aqui vamos ver o que vai acontecer pimba ainda calma que vai começar a puxar né vai começar a puxar a gente vai saber qual que é a situação real que tá acontecendo aqui tá aí quatro segundos para produzir cada um como é que tá meu consumo atualmente 944 tá devagarzinho né estranho parece até que não tá funcionando tá acontecendo não tá puxando o que que é não estão todos produzindo agora um será que faltou a tá faltando o borrifamento né verdade não tá chegando aqui porque tava faltando nanotubular no planeta principal né mas agora já vai como deve começar a chegar já porque já tá cheio lá e agora eu preciso compartilhar nessa quantidade que ficou aqui ou será que não vai precisar será que todos já fizeram as suas pedidas aqui já acho que nem vai precisar vai precisar não beleza agora estamos produzindo nanotubo né ele já tá entrando aqui supply e aí os nanotubos tem que estar indo para produção de nanotubo que é aqui né de nanotubo de fibra ótica e aí o nanotubo ele é local demanda ele tá local eu vou trocar o storage eu sou um cabeção mesmo né vou ter que trocar todos aqui pronto troquei todos para demanda local certo isso quer dizer que provavelmente o primeiro aqui já deve estar produzindo a já tá produzindo fibra ótica muito bom então já devo estar produzindo nesse momento é a roxa né que era o que faltava para a gente poder finalizar esse episódio né que senão não ia ter condições né como é que vai finalizar o episódio sem estar produzindo aí já tá produzindo não vai vai demorar um pouquinho para acender o paredão né até mesmo porque eu tô né eu fiz é 600 a mais do que eu precisava de 1.200 eu fiz 1.600 eu fiz 400 a mais não eu fiz 1.800 por 1.800 600 mesmo tá certo 600 a mais então aos poucos aqui vai acendendo e já vai começar a disponibilizar a pesquisa roxa né porque o processador já deve estar todos os buffer cheios aqui ó tá vendo tem processador em todos já perfeito tá ótimo e caramba não tá em remote demand aqui o não coloquei remote demand aqui o o burrifador tem que trocar mas beleza já eu troco aproveitar para finalizar esse episódio por aqui aqui estamos produzindo aí é vamos produzir né não sei quanto de matriz roxa aí por minuto eu vou colocar na também provavelmente a gente no próximo episódio valeu falou e aí e aí e aí e aí o que ele é E aí